Salve cachorro! Esse é o Matheus Esse é o Renan E esse é o BelgosTV Rapaziada, começando mais um vídeo aí E hoje família, lançou um novo modo do Free Fire Farra dos Pads E a gente vai fazer uma troladinha, uma baguncinha Vamos fingir ser o Turzinho no Farra dos Pads Com os aleatórios, véi Exatamente, vamos ver a reação da galera Porque o Belga já tá com o nome certinho do Turzinho E agora com o verificado Fica muito mais fácil da galera ver que é realmente ele E vamos ver se os caras vão ficar loucos Porque eu e o Belga, quando eu tava jogando pela primeira vez Com aleatórios O Bolsa sabia pedir código e falar que eram os Belgas Então vamos ver como que é com o Turzinho aí Se é a mesma fita ou não Então deixa o like aí, mano Se você curtiu o modo Farra dos Pads Se inscreve no canal aí daquele jeitão E só vá Rapaziada, vocês estão vendo aqui, mano Entrei numa sala É de Turzinho Aí aparece aqui que eu tô pronto E aparece o verificado, véi Os caras tá ficando doidão, vamos ver o chat aqui Não tem mais sala Ih, o cara não tem mais sala, Belga Ah, esquece Fala que você fala assim Como assim, eu tenho Eu tenho, eu tenho Isso que é família, vai Vamos ver a reação dos caras já Vou criar Me ADD aí Eita Aí ó Me chama Tá Será que os caras verseu que é o Turzinho? Não tá nem aí, véi Ah, tem o verificado, tem o banner de caladinho do lado Eu acho que a galera percebeu Não tem como, não tem como Mano, vou Tem como adicionar por aqui? Tem, tem, tem Vamos adicionar os caras como amigo aqui Eita, sala fechada Zero vai abrir a sala Sala do Loud Tour Bota assim, nem bota Nem bota, jogador 10 Dois safarrões 10 Show de bola Vamos começar Vamos ver Se entra uma rapaziada Já convida o mano ali Que você tinha feito a boa Aê tropinha A gente veio aqui no chat global Que até eu conheci que é uma novidade do Flip Não sei quanto tempo faz que tem Mas a gente já foi aí, ó Farra dos Pets Botou aí Verificado Tur, manda salve Tur, é o Tur Vamos ver se alguém entra Os caras não estão entrando não, véi Vai, fala pra entrar Fala assim Entra aí Entra aí Entra no Farra dos Pets Entra aí Fala, tá, tô em live Tô em live Fala, tô em live Não, é, vamos lá, vai Tô em live Ele deve tá em live, né Mas aí não é falar isso só, né Esquece Loto, rapaziadinha Vamos botar o fone aqui Que nós dois vamos ouvir E o Belo Educapa vai ficar com o microfone na mão Sim, sim E vai puxar no momento correto, véi Exato, exato Porque aqui o microfone, família Só pra avisar Se puxar aqui, ó Cadê? Onde que puxa aqui? Aqui, cadê? Aqui, ó Eita, cadê o negócio? E eu vou matar o Turzinho Aí, ó O cara já tá doidão Vou matar o Turzinho Vai matar o Turzinho Mano, eu quero ser fãfarrão, véi Quero ser fãfarrão Meu Deus do Turzinho Os caras aí, ó Em choque já Os caras doidão Os caras doidão Os caras tá doidão, família Eita, a gente é cientista dessa vez Qual é que é cientista hoje, família? Qual que é o de usar aqui do PC, Belga? Vai, vai Aperta aí É o quê? É o quê? É o quê? É o de usar, o de usar O de usar não tem Você não quer clicar aí Porque tá diferente aí Então vamos lá, família Tranquilo Vem falando da quest Ratatá Ratatou Ó, os caras já ativou Bloqueou o bagulho Tá maluco? O sanfarrão é bom dessa vez, hein? Ó, você viu que o menininho Tava doidão No que ia matar o Tur, né, véi? É, então O cara já tava doidão Você ouviu já, né, Belga do Capa? Sim, sim Esse aqui, você aperta aqui, ó Ratatiba Gostosinho Gostosinho Que eu não quero morrer, não, família Ó, e toda vez a gente é o brabuíno Será que todo mundo sempre é o brabuíno E os outros... Quem viu? Quem viu? Mota salve Salve, salve, rapaziada Meu Deus Os caras não desconfiou É o Turzinho mesmo Vai Turzinho mesmo Não, não, é o Bac 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 É lógico que é o turno, né, é lógico Não, fala, mas vamos pro jogo Vamos pro jogo Vai, vamos pro jogo Vai, vamos pro jogo Vamos pro jogo, galera Vamos pro jogo, galerinha Quem é que foi? É um só, né, Belga É um só, né Vou pular, ninguém fala nada Vou pular Ah, ninguém vai falar nada Eu vou pular Ninguém vai falar nada Eu vou pular É verdade O cara ainda acha que é o Bac Ali na zombação, né, Belga É, então, mas morreu alguém Já morreu, morreu Morreu, morreu FxBel O cara ainda achou que é o Bac, velho É que é criança, é criança É criança, né, Belga É criança Turzinho, Turzinho Vou chorar, vai Pior que quando uma Pior que quando eu vi Eu não acreditei, não Vai, família Os caras Ninguém desconfiou que não é, assim Ficou meio estranho, na verdade Assim, os caras pensam É, será que é? Será que não é? Mas tá tranquilo, né, Belga Mano, se a gente fosse imitador, velho Aí ia ficar fácil, mano Ia ficar tranquilo Mas 06 imita pior que qualquer um Então vambora, né, Belga Vambora aí Eu acho que eu não fiz essa quest aqui, não, velho Ué, fez, fez, fez Ah, tá bugadão, família Bugou, bugou, bugou Os fanfarrão aqui Parece que é esperto, mano Tem que tomar cuidado, velho Tem que Porque esse Shibin aqui Tá muito na minha bola Tá muito na minha cola, mano Tem que ficar cuidado E que, na moral Como a gente tá de tourzinho ainda A galerinha quer matar o tour Aí, ó É o Shiba, velho Você matou? Morreu, morreu, morreu Ele matou Já era, Belga Já era, então O cara já te estourou ali Vai, vai, vai fazendo as quest aí Ah, dá pra fazer aqui Então, não pode falar, hein Vamos ver o que o povo vai falar Só tenta falar Eu sei quem foi Me mataram, me mataram Pronto aí, família Mataram É o gato, é o gato É o gato É o gato Tem vodos belga Tem vodos belga Os caras já desconfiam, família Na moral, velho Esse Shibin aí É um bandido, mano Ele matou, velho É, eu tinha dinheiro Quem tá na conta dele Aí, ó Quem tá na conta dele Os caras não sabem Que dá pra trocar o nome Assim, tropa Acho que alguém tá na conta dele É criança, né Fingiu o seu tourzinho Com as crianças aí Tá ligado, vamos ver Na hora que eu vi Eu não acreditei Mano, os caras Tão focados no tourzinho, velho Que os caras não focam no jogo Esses fanfarrão Tão matando todo mundo, família É, os fanfarrão Vai acabar levando a boa Se os caras não focam no jogo Esse CDM Tour aqui, ó É fã do tourzinho Queira matar o tourzinho Pegou e me abateu, tropa Os caras nem tão perguntando Do jogo nem nada Né, ó É, tá falando nada Tinha os belgos Tinha a voz do belga É, eu vou falar Que belga Você tá achando de matador de boot Vou falar aí, vai lá Que belga o quê? Tá achando de matador de boot, ó Sou tourzinho É o belgas, velho Ah, não, é Os caras não gostou Que é o belgas vedecer Vamos ver É outra pessoa É outra pessoa Ô, mano Eu tentei entrar na sala Mas meu primo demorou E nem foi, mano Oxi Não, fala aí Fala, eu quero Fala, descobre o assalto Nem joga Joga aí Eita, legal Ninguém nem voltou Agora já vai pra próxima Esquece Aí, ó Já matou outro Vamos ver Os fanfarrão Vamos levar essa Tem dois fanfarrão Ou seja Se os caras não fizer a boa, mano Não vai Se eles não denunciar o fanfarrão agora Acabou o jogo Vamos ver Eu sei quem é Eu sei quem é É o Tom Porque a voz tá grossa A voz tá grossa Eita A voz tá grossa Eu não sei fazer voz fina É, rapaziada Aí fica muito fina, né Ah, já era Acabou, ó Os caras não voltou certo, mano Os caras só tá nessa aí A próxima vez vai com outros aleatórios, né, Belga Outros aleatórios Aê, tropinha Tamo de fanfarrão E dá pra ver Tem que esperar um tempinho pra começar a matar Vamos fingir que tá falando esse quest aqui, ó Faz, não faz mesmo Na verdade a gente vai tá fazendo mesmo, né, ó Limpa o espelhinho aqui Vem gostosinho Cuidado Muito cuidado na hora de matar, Belga Vai ter que esperar dois segundos Vai começar a matar E vocês não viram que a gente começou a gravar depois Que a gente queria ser fanfarrão Mas tem várias crianças aí na sala Que já ficaram Meu Deus Turzinho Não, 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 Belga Tem dois aí Vou matar não Que teve uma vez aí Que eu tava jogando, tropa E aí, eu acabei Pera, a gente ia matar Eu não vi nada Eu não sei imitar o Faz o Turzinho O que que você viu Vamos jogar, galerinha Vamos jogar aí Mas o que que vocês viram Eu não sei imitar o Tur, tropa Então É o Turzinho mesmo Falando onde é que você tava Falando onde você tava Vai, vai, vai Falando que tá na cabine Com o parceiro aqui Eu tava na cabine Tinha dois aqui comigo Eu acho que era o Marcos Eu acho que era o Marcos Também Ah, o Marcos não tá jogando Esse daqui tá comportado Você não acha, ó É você Só um que tava Você Fala que é Fala, sou eu Sou eu, parceiro Sou eu Tô em live Nem tá em live Mas tá ligado É o Belgas 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 Vamos pra um lado Que tem ido pouca gente Que esse gato foi vacilão Tropinha Aqui tem dois Acho que aqui veio um Tem um negocinho ali Aperta ali Lá em cima Lá em cima Acho que é pra fazer Faz a boa aí Aí ó Esse aqui eu vou matar Vai, mata Mata Já, já, já Já vou reportar Será que reporta Reporta, reporta Onde que é que Aí, isso Vai Fala que entrei no banheiro E viu que o cara tava morto Eu entrei no banheiro E vi um cara morto aqui Eu acho que ele foi pra livraria Alguém tava lá Fala que seria o da cozinha Não Eu vim da cozinha Eu vim da cozinha É o Belgas Pergunta quem tá lá Na livraria Fala quem tá lá Quem tá lá na livraria Não é o Turzinho Não é o Belga não É o Tur Você tá em live no Youtube? Tá em live no Youtube lá Ô Turzinho, bora x1 Bora, bora Mas vamos jogar aqui primeiro Quem que tava lá na livraria Quem tá na livraria É o culpado Eu tava no Turzinho Eita O cara foi abatido Como assim, velho Eu não entendi o que aconteceu Também não entendi Mas as criançadas Ficou em choque, né, Belga E esquece, família Não teve jeito Fala que é o Belga Vai, vai, vai Vocês acertaram Era o Belga mesmo Era o Belga É o Belga do capo aqui É o Belga É o Belga do capo, a família A minha voz de Turzinho Não foi muito boa, não Bora x1 Eu e tu Ai, ai Vai, bora aí Que eu vou adicionar, rapaziada Até no junto